De segunda a sexta-feira, a rotina da Aline Logo Cedo é baseada em pegar dois ônibus para ir até a casa da mãe e deixar a filha. Depois, pegar mais dois ônibus para chegar ao trabalho. Se a gente tem crianças de berçário, que nem a minha, que iniciou com quatro meses na escola, é porque a gente depende da escola. Então, muitas das vezes tem familiares que tem que se deslocar, pegar quatro ônibus para ir e largar a criança. Dois ônibus para ir, depois mais dois para voltar, para retornar, para largar, para ir para o trabalho. Tem os pais que moram de aluguel e estão tendo um custo extra para pagar pessoas para ficarem. Então, tu imagina, tu tem toda uma logística financeira para te organizar para o mês e daí tu vai ter um gasto extra, sendo que tu conta com a escola. Assim como a Aline, mais de 50 famílias passam pela dificuldade de não saberem onde deixar os filhos. Isso porque a escola de ensino infantil Jesus, o Bom Pastor, não recebeu o repasse da Secretaria Municipal de Educação de Porto Alegre. O ano letivo da Rede Municipal de Educação iniciou no dia 14 de fevereiro. Desde então, as crianças da escola Jesus, o Bom Pastor, estão em casa. O problema é que não há perspectiva para a volta das aulas. Tem que deixar sempre com algum familiar, tem que fazer uma reveza. Eu faço, às vezes, um trabalho em casa, a maioria das vezes agora, porque antes eu trabalhava como faxina. Então, daí eu tentei fazer algo em casa para poder ficar com eles. Em 2023, a escola era mantida pela Associação de Mães do Bairro. Neste ano, uma organização de serviço social assumiu a direção. O contrato com a Prefeitura foi assinado no dia 19 de fevereiro. Porém, até agora, a ESMED não liberou os valores do repasse. Em nota, a Secretaria informa que, em função dessa troca, houve alguns atrasos na regularização contratual junto à Prefeitura. E que a questão deve ser resolvida ainda nesta semana. Enquanto as aulas não são retomadas, as famílias tentam se organizar como podem. A minha pequena, ela estava muito acostumada na escola. E aí, eu estou deixando com a minha sobrinha, estou pagando ela para ficar com a neném. E ela está tendo... ela chora muito, porque ela é estranha, né? Querendo ou não, ela é estranha. E aí, a questão do levantar, do trazer, do buscar. Porque aí, um pega. Às vezes, ela fica com a minha sogra, fica com o meu filho. Então, a gente fica se revezando. Porque, às vezes, a minha sobrinha não pode ter que levar a pequena na escola. Então, tudo isso dificulta. E a gente estava faceira que ia começar a escola agora, dia 14. E, no fim, não... e nenhum retorno. Só estava dizendo, ah, que estamos esperando pela ESMED. Ah, que estamos esperando pela ESMED. Agora mesmo, ela veio chorando, achando que estava para a escola. Que ela ia para a escola. E eu digo, ainda não vai para a escola, Aninha. Tem que esperar.